Música Preços de serviços mecânicos agora devem ser tabelados no Pará. Alunos de baixa renda poderão ter ensino superior e técnico financiados. A dica de economia com Pedro Loureiro. Campanha pelo desarmamento continuará em todo o Brasil. Em 2012, o país terá menos feriados nacionais. Pais devem conhecer mais de perto a escola dos filhos. Saiba como incentivar a leitura entre crianças. E abrigo em Belém acolhe famílias que precisam de tratamento médico. Agora, Nazaré Notícias. Música Quem está acostumado a cobrar valores altos por serviços de mecânica de carros, agora terá por lei que tabelar os preços. A lei já está valendo e foi publicada no Diário Oficial do Estado do Pará no último dia 16. Com a nova lei, as oficinas mecânicas do Estado passarão a adotar a medida de aderir tabelas de serviços exibindo os preços aos clientes. Este proprietário de oficina mecânica diz que há 15 anos o preço do balanceamento na loja dele não sofre reajuste. Em compensação, o contrapeso colocado nas rodas do veículo já subiu de R$ 10 para R$ 40. Explica que o congelamento do valor do balanceamento tem um motivo. Devido ao mundo estar muito competitivo, nós não temos o mesmo preço, há uma redução de lucro, mas nada que não possa manter a empresa viável. Nosso segmento mesmo forte é pneu e a gente faz um equilíbrio na venda do pneu e na venda do serviço. Existem na Grande Belém aproximadamente 80 oficinas mecânicas. Algumas já possuem tabelas de preços, mas a diferença de valores no mercado é grande. Serviços como alinhamento e balanceamento custam em média R$ 20. Andando pela cidade, encontramos oficinas cobrando até R$ 50. Para que as oficinas cumpram a determinação da nova lei, o PROCON começa a partir do mês que vem fiscalizar as oficinas do Pará. O PROCON vai agora em janeiro entrar com a fiscalização orientando primeiramente as oficinas de que elas têm que ter esse preço. Vai dar um prazo de 15 a 20 dias para que eles se adequem à lei. E a partir disso é que nós vamos começar a multar. A lei já está valendo e quem não cumprir será penalizado. As penalidades são as que estão na lei. São de 500 UFIS e quando houver reincidência, ou seja, se você continuar com a prática, mil UFIS. Existem em Belém 400 pontos de táxi e apenas 143 são regularizados pela CETEBEL. A companhia de transporte começará em janeiro o reordenamento em alguns bairros da capital paraense. Com o objetivo de eliminar pontos clandestinos de táxi e organizar o espaço de estacionamento, a CETEBEL colocará em prática o projeto lançado em abril deste ano. Os primeiros bairros a serem reordenados serão Campina, Reduto e Cidade Velha. De acordo com o estudo feito pela CETEBEL, dos mais de 400 pontos de táxi da cidade, apenas 270 atendem às necessidades da população. Os taxistas precisam ficar atentos para algumas mudanças. Cada ponto terá trabalhadores cadastrados e com vaga especificada. Os pontos serão fixos, sendo que alguns terão horário de funcionamento. A identidade visual dos veículos será alterada para facilitar a fiscalização e para diferenciar dos táxis de outros municípios que circulam ilegalmente. O Pará pode receber sua quinta Universidade Federal nos próximos anos. A criação da Universidade Federal da Amazônia Tocantina, Alfat, está prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFPA para os próximos cinco anos. Ela se formará a partir dos campos da Universidade Federal do Pará de Abaitetuba, Cametá e Tucuruí, no Nordeste Paraense. O projeto está em fase de elaboração. E alunos de baixa renda que fizeram os ensinos fundamental e médio em escolas públicas poderão ingressar nos ensinos superior e técnico de instituições particulares financiados pelo governo municipal de Belém. Garantir uma vaga no ensino superior ou técnico é o sonho de muita gente. Para realizar esses planos, a Prefeitura de Belém assinou um decreto que regulamenta o Programa de Formação Profissional de Belém com o objetivo de capacitar profissionais para atender as necessidades socioeconômicas do município. O principal objetivo do Programa de Formação Municipal, o Proformar, é de dar condições de acessibilidade aos estudantes que vêm do ensino público e querem entrar no ensino privado superior ou médio profissionalizante. De sorte que é uma condição que a Prefeitura vai dar através dessas bolsas de nós desenvolvermos muito mais qualificação da mão de obra no município de Belém com profissionalização dessas pessoas. No próximo ano, será lançado um edital com os cursos que serão ofertados e os prazos para a conclusão de cada um. Para o ingresso nos ensinos, é necessário preencher uns pré-requisitos. O público são as pessoas que vêm do ensino médio, que querem adentrar ou já fizeram processo seletivo nas instituições de ensino, o tão chamado vestibular, ou que vêm do ensino fundamental e vão passar para o ensino médio e querem desenvolver já uma carreira no ensino profissionalizante. É interessante que ele cumpra alguns critérios. Por exemplo, esse morador de Belém, que a família não tenha mais do que cinco salários mínimos como renda máxima da família dele, do candidato, que ele também não tenha feito nenhum curso superior, já que é um programa de acessibilidade ao ensino. Após a formação, o aluno deverá prestar serviços ao município, que durará o mesmo período do curso em que se inscreveu. É importante deixar claro que essas pessoas, não só as instituições de ensino, mas também os alunos, vão assinar com o poder público um termo de responsabilidade, já que eles não vão retornar com investimento público municipal em espécie, em recursos, mas sim em serviços. Uma caçamba carregada de areia tombou hoje pela manhã no quilômetro 14 da BR-316, no município de Benevides, região metropolitana de Belém. O acidente deixou o trânsito lento. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo tombou na pista por volta das seis e meia da manhã. O motorista da caçamba sofreu ferimentos leves e foi atendido por uma equipe do SAMU e depois encaminhado ao Hospital Metropolitano. O veículo já foi retirado do local, mas o trânsito ficou lento devido à areia na pista. Uma equipe da PRF trabalha no local. E foram retomados ainda na manhã de hoje os trabalhos de buscas por duas mulheres e duas crianças que desapareceram ontem no Rio Negro, em Manaus, no Amazonas. Elas estavam em uma canoa que saiu da comunidade do Tatu e seguia para a comunidade do Paricatuba quando afundou. A chuva, o vento forte e a superlotação da canoa teriam sido a causa do naufrágio. Havia cinco pessoas dentro da embarcação com capacidade para transportar apenas três. Um jovem de 18 anos conseguiu nadar até a praia. A canoa foi localizada a cerca de um quilômetro da margem. Em 2012, a campanha do desarmamento vai continuar. O Ministério da Justiça fez um balanço das entregas durante os oito meses da campanha. Até rifles e fuzis foram recolhidos. Em oito meses de campanha do desarmamento, 37 mil armas de fogo foram recolhidas em todo o país. Sempre que é intensificada a campanha do desarmamento, se verifica, sim, redução no início de homicídios no Brasil. Essa redução dos últimos anos, em 11% dos homicídios no Brasil, em grande parte é atribuída à campanha do desarmamento e a lei que proíbe a pessoa de andar com arma de fogo nas ruas. Os revólveres lideram a lista de entregas, mas o número de armas de grande porte que também foram recolhidas surpreendeu. Foram pouco mais de 20% do total, entre elas 500 rifles e 95 fuzis. Para o Ministério da Justiça, isso se deve a uma novidade da campanha do desarmamento deste ano, o anonimato para quem faz a entrega da arma. Alguns fuzis foram, inclusive, relatos que nós temos, foram esquecidos ali, deixados para trás, na recuperação do espaço territorial ali no complexo do Alemão, etc. Algumas pessoas sabiam onde estavam e devolveram. O cidadão perdeu o medo de comparecer a um posto de devolução de armas e devolver a sua arma de fogo como uma política de segurança pública. Em 2012, a campanha continua. O Ministério da Justiça quer ampliar o número de postos de recolhimento. Hoje são 1.800 pontos em todo o país. O anonimato também continua e quem entregar a arma pode receber de 100 a 300 reais de indenização. O saque é imediato pelo Banco do Brasil, outra novidade da campanha em 2011. Uma vez que após o recolhimento da arma numa unidade de coleta credenciada, o cidadão recebe um protocolo, cadastra uma senha e dirige a uma agência do Banco do Brasil ou a um terminal e, sem burocracia de forma rápida, recebe o seu benefício em 24 horas. O Diese do Pará realizou um balanço sobre a flutuação de emprego no setor de extração mineral no Estado e em toda a região norte. Em novembro, hoje, houve um recuo de 0,33% na geração de postos de trabalho. Foram feitas 198 admissões e 251 desligamentos, diferentes do ano passado, quando apresentou um crescimento de vagas de 2,11%. A maioria dos estados da região norte apresentou queda na geração de empregos formais na mineração, totalizando uma redução de 0,43%. O ano está acabando e, mais uma vez, temos a chance de recomeçar. Não é que não possamos iniciar um planejamento financeiro pessoal ou familiar a qualquer momento. Mas janeiro é sempre um ótimo mês, pois temos a chance de registrar o ano completo. Para aqueles que sempre buscam uma desculpa, começar o ano de forma organizada é uma oportunidade de sair do sufoco e mudar de vida, trocando a dor de cabeça das dívidas e do cheque especial pela satisfação de ver as economias crescerem. Existem alguns cursos que ensinam a controlar melhor o orçamento familiar. Nem todos são bons, mas algumas opções realmente ajudam a colocar a casa em ordem. Como eu já mencionei aqui, um grupo de planejadores financeiros faz palestras gratuitas em associações, clubes e empresas e em qualquer lugar onde existam pessoas precisando de ajuda. Caso você queira organizar sua vida financeira, mande uma mensagem para investimentos.com que eu enviarei uma relação de palestras gratuitas. Que todos tenhamos um final de ano feliz e de paz, com muito amor ao próximo e responsabilidade. Até a semana que vem. E você acompanha a seguir. Em 2012, o país terá menos feriados nacionais. Pais devem conhecer mais de perto a escola dos filhos. Saiba como incentivar a leitura entre crianças. E abrigo em Belém acolhe famílias que precisam de tratamento médico. O número de feriados do ano que vem diminuiu em comparação aos anos anteriores. A equipe de reportagem foi às ruas para saber o que pensam as pessoas sobre a redução dos feriados no país. Feriado. Momento para descansar, ir às compras. Mas será que a população acha as datas comemorativas suficientes? Eu acho que os feriados deveriam ser diminuídos. A nossa produção cai, consequentemente nosso crescimento cai também. Olha, para quem trabalha de oito às cinco, é uma forma de descansar. É bom, é para o brasileiro descansar mais. O brasileiro está trabalhando demais. De acordo com a portaria publicada nesta semana pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em 2012, o Brasil terá oito feriados nacionais obrigatórios. Este sociólogo explica que, em comparação aos anos anteriores, o número de feriados no país diminuiu. O Brasil tem menos feriados do que os Estados Unidos. O Brasil este ano vai ter oito feriados nacionais. Teve dez a dois anos atrás, isso já foi reduzido um pouco. Tem oito. Estados Unidos tem onze. A China tem dezessete. A Bélgica tem vinte. Me parece que a Bélgica é o país que tem mais feriados no mundo. Além dos feriados obrigatórios, o Brasil terá em 2012 mais sete pontos facultativos. Para os lojistas, isto gera prejuízo. Porque o feriado, quando ele é facultativo, a maioria das empresas não abrem os escritórios. Isso gera prejuízo para a gente. Por outro lado, para quem é funcionário, o descanso é indispensável. E se fosse possível, acrescentariam novas datas. Eu acho que os feriados deveriam ser todos prolongados. Se na quinta, prolonga. Quinta e sexta, sabe? Fica mais fácil. Mesmo com a divergência entre patrões e empregados, no sistema econômico atual, sempre haverá segmentos que irão lucrar com os feriados. O leque de dinamismo da economia é como se ele fosse giratório. Uma hora ele contempla um setor, outra hora contempla outro. Então, acho que é uma coisa equilibrada. A Universidade Federal Rural da Amazônia confirmou para as nove horas de amanhã a divulgação da lista de aprovados no processo seletivo 2012. As provas estão todas corrigidas e as notas do Enem também já foram computadas. O processo seletivo da UFRA utilizou a nota do Enem para compor 30% da nota final do candidato. A UFRA ofereceu 870 vagas. O curso mais concorredo foi o de Engenharia Ambiental, com 41,38 candidatos por vaga para alunos da educação privada e 39,61 para candidatos da rede pública. Aos pais que já se mostram preocupados em escolher um colégio para o filho estudar no ano que vem, uma dica. Conhecer as dependências da escola, os professores e os métodos de ensino é fundamental. Temporada de matrículas é tempo de preocupação para os pais que precisam mudar os filhos de escola. Afinal, o que levar em conta na hora de escolher a escola do filho? Matricular os filhos em uma escola ou trocá-los de colégio não é tarefa fácil e nem dá para ser feita rápido. São muitos os cuidados que os pais devem tomar e nem sempre as melhores escolas estão associadas às maiores mensalidades. Os especialistas alertam para cuidados essenciais que os pais devem levar em consideração. Afinal, a escola pode influenciar positivo ou negativamente o futuro profissional e até pessoal dos alunos. Foi por isso que a Paula pesquisou muito até definir a nova escola da Yasmin, que está indo para o primeiro ano. É bem devagar, conhecer, conversar em outra, foi muito importante. O ideal é ter tempo para conhecer cada escola e estudar muito a escolha. Mas para quem não tem todo esse tempo e precisa se decidir, os especialistas dão algumas dicas para facilitar o trabalho. Visite várias escolas. Volte de surpresa, sem marcar a hora. Conheça todo o espaço, inclusive os laboratórios, para ter certeza se são usados e de que forma. Além da estrutura, higiene e segurança da escola, existem cuidados específicos de cada faixa etária que não podem ser deixados de lado. Na educação infantil, por exemplo, para as crianças da creche e pré-escola, o carinho é o principal. Põe a criança no colo, faz carinho, não é aquele professor robô. Robô não dá para lidar com criança pequena. Para os que já estão no ensino fundamental e que tem entre 6 e 14 anos, a escola precisa oferecer bem mais que o ensino de qualidade. Os valores da instituição também devem ser levados em consideração. A escola tem que fazer, muitas vezes, o papel da educação que é da família. E não se esqueça, um estudante feliz com a escola é sempre um ótimo sinal. A gente procura fazer assim da escola um ambiente familiar, porque o aluno passa muitas horas da vida dele na escola. Então ele tem que se sentir bem, sentir a vontade. A frota de ônibus para os distritos de Outeiro e Mosqueiro, na Grande Belém, serão reforçados durante a programação de Ano Novo. A medida é para atender a grande demanda de pessoas com destino aos dois balneários. Para o distrito de Outeiro serão 36 veículos, totalizando 91 viagens ao dia. Para Mosqueiro, a CETEBEL vai disponibilizar 12 ônibus extras. Conheça a história de pequenos leitores e até de uma escritora mirim. Saiba como pais e professores podem ajudar seus filhos a desenvolver desde pequenos o hábito da leitura. Você conseguiria perceber o que essas pequenas mocinhas têm em comum? Olhe bem para elas e para o que elas têm nas mãos. Sim, livros. A leitura faz parte do cotidiano da pequena Raíza e da jovem Clara. A Raíza, que tem apenas 11 anos, já teve um livro publicado. E a Clara possui o hábito de ir à biblioteca municipal toda semana e não consegue mais se desvencilhar desse costume. Eu gosto de ler, ainda mais quando não tem nada. É melhor ler do que ficar na internet, sei lá, jogando. Eu prefiro. E parece que você está dentro do livro. No livro, você vê, vai um mundo de outra forma, as palavras. E ajuda muito também no português. Principalmente nas notas. A gente olha, interpreta o texto melhor, fala melhor. Os pais delas, o que acham disso? Um orgulho, com certeza. E nada melhor que o próprio pai para expressar esse sentimento. Então, é um orgulho para mim, um orgulho para a mãe dela, um orgulho para os amigos. E uma coisa assim, é uma referência também, né, para que outras crianças também leiam, também produzam, também superem dificuldades. O professor, o bom contador ou o pai que se propõe a ler para o filho, ele vai encantar, ele vai seduzir. Não há sedução maior do que o encanto da leitura, do que uma história bem contada. A Biblioteca Municipal de Jiparaná possui uma sala especial para receber esses leitores mirins. Edna, a diretora da biblioteca, fala da frequência desse público no local. A finalidade de nós termos a sessão infantil é para que as crianças, né, como eu falo de zero, enfim, até 16 ou mais, dependendo do critério, do gosto do usuário, virem aqui e pegarem esse livro para lerem, né, tirando a preguiça mental. Um bom livro instiga a vontade do leitor. Quanto mais você lê, mais preso você fica ao conteúdo. O pai do pequeno Miguel quer introduzir esse costume na vida do filho. As nossas crianças hoje, se você abrir mão, eles ficam o dia todo grudado ali no computador, em joguinhos na internet e isso nem sempre é uma boa coisa. Então eu, às vezes eu tenho o hábito de levá-lo no museu para fazer esses passeios. Agora eu estou trazendo aqui na biblioteca. É fundamental a participação dos pais, que nós não devemos deixar só para a escola. É possível imaginar o futuro dessas crianças, como a sonhadora Raíza, que conta a história do seu livro. É sobre o cachorro detetive, que ele foi ordenado para descobrir a cor da lua. E aí ele passa por vários personagens, por várias curiosidades e no fim ele descobre que a cor da lua, não tem a cor da lua. Depende da criatividade, da imaginação de cada criança, de pintar o que acha da cor da lua. Quanto eu ainda vivi, quando eu fui bem velhinha assim, sentada no pé da cama e lendo o livro. O Cine Olímpia vai abrir o ano de 2012 com uma programação especial de curtas-metragens dirigidos e produzidos no Pará. A mostra, intitulada O Cinema Paraense em Destaque, acontecerá de 3 a 15 de janeiro, exceto às segundas-feiras com entrada franca. Cinco curtas-metragens serão exibidos sempre às 18h30. Entre as produções está o aclamado Curta Matinta, de Fernando Segovic. O documentário chama Verequete, de Luiz Arnaldo Campos e Rogério Pereira, e outros curtas como Açaí Cunjabá, Invisíveis Prazeres Cotidianos e Admire Miriti. A solidariedade é um sentimento que se destaca a cada final de ano, quando todos confraternizam. E há quem mantém nessa chama do amor ao próximo acesa durante todo o ano. É o que acontece no abrigo Casa do Menino Jesus. Para a irmã Maria Silvaniza, da Ordem das Filhas do Amor de Jesus Cristo, solidariedade é uma palavra que sempre cabe no seu dia a dia. Há 30 anos, ela realiza trabalhos sociais em prol dos mais necessitados. A Casa do Menino Jesus é apenas mais um. Apenas não. Com certeza é mais um que faz a diferença na vida de muita gente. A casa abriga crianças do interior que precisam vir a Belém para fazerem tratamento contra o câncer. Aqui, mães e filhos encontram não só abrigo, mas amor e carinho. Foi através de uma visita de uma pessoa que também passou pela experiência do câncer. E nessa visita que ela fez neste hospital em Fortaleza, surgiu o desejo de construir uma casa ou alugar uma casa que pudesse acolher a criança e a mãe que viesse do interior, que não tinha onde ficar para começar o tratamento da criança. E surgiu a Casa do Menino Jesus com o objetivo de acolher a criança de 0 a 17, com câncer, o cardíaco e o renal. A casa funciona como uma estadia temporária para as famílias que vêm do interior. De janeiro até a primeira quinzena de dezembro, já passaram por aqui mais de 400 crianças. Esse ano de 2011, de janeiro até ontem, nós atendemos para mais de 400 crianças. Dona Maria Goretti veio do município de Pacajá com o filho Gilberto para que este fizesse uma cirurgia. Mas esta não é a sua primeira vez na Casa Menino Jesus. O abrigo esteve de portas abertas para ela há dois anos, quando mais precisou. Já está com dois anos que a gente fica aqui no abrigo, aqui com a irmã Silvaniza. Muito legal, era muito legal com o meu filho, graças a Deus. Tudo que a gente precisa aqui, qualquer coisa que eu preciso, ela está disposta a me ajudar, entendeu? A casa foi fundada pela irmã Maria Batista de Andrade. Cancerosa, ela pensou em dar mais que esperança de vida para as crianças. Ela pensou em dar oportunidade. O trabalho continuado pela irmã Silvaniza já rendeu muitas alegrias. As alegrias são muitas. São muitas experiências maravilhosas. Nós temos vários adolescentes que estão bem, estão fazendo o controle, mas estão ótimos. Eu tenho jovem aqui para mais de 20 anos, 25, 23, 18. Para nós é uma alegria muito grande. Meu coração, eu fico radiante de alegria e feliz quando eu vejo eles. Solidariedade. Essa é a palavra-chave da casa. Mas para realizar este trabalho, a Casa Menino Jesus também conta com a solidariedade do povo paraense. E é para eles que a irmã Silvaniza agradece. Tudo isso acontece pelas pessoas maravilhosas que Deus tem colocado no nosso caminho. E aproveitando essa oportunidade, eu quero, em nome da obra da Cília e do Amor de Jesus Cristo, em nome da Casa do Menino Jesus III, agradecer de todo o coração a todos os paraense, pela fidelidade deles com Deus e com as crianças desta casa. E também, em especial, aos empresários, aos parceiros, engenheiros, arquitetos, pela reforma desta casa, pela reforma do novo prédio, mas também pelo carinho e o conforto que a nós foi concedido. Então, a estas pessoas, eu desejo a todos um feliz ano novo, um ano de novas esperanças e de muitas bênçãos, com saúde e muita paz. É o desejo da irmã Silvaniza. O meu muito obrigado é de coração. E o Nazaré Notícias fica por aqui. A gente se encontra em uma próxima oportunidade. Até lá. E aí 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 E aí